Aqui, nessa análise da exposição, ela escreve que ela faz um VAR com 99% de índice de confiança para um dia. O que é isso, turma? Esse VAR é uma métrica de risco, que, aliás, é uma das coisas que a gente explica lá no curso de métricas de risco. VAR é uma sigla que em inglês significa Value At Risk. E a gente calcula justamente a partir do mapa de exposição. Então, aqui no caso de JBS, eu olho para essa exposição líquida, que é de 2.200. E, se eu fizer o modelinho mais básico do VAR, eu pegaria esse número e multiplicaria ele pela volatilidade, pela variação da taxa de câmbio. E, quando ele fala que ele calcula isso para um dia, eu pego a volatilidade de um dia. E, no caso do dólar, atualmente é mais ou menos 1% ao dia. Então, quanto que a JBS pode perder em função dessa exposição que ela possui? 2.2 bi vezes 1%, vezes 2,33. Por que 2,33? É porque, quando a gente quer 99% de confiança, a gente pega essa volatilidade e multiplica por 2,33. E, aí, tem um embasamento estatístico por trás desse número que diz assim, com 99% de chance, a variação do câmbio vai estar até 2,33 de uso padrão em torno da sua média. E, nesse caso, então, eles usam esse número, gente, para pautar a máxima exposição que eles podem ter, tá? Normalmente, quem calcula VAR define, na própria política de risco, o máximo de VAR que pode correr, né? Então, muitas vezes, a gente olha para esse VAR e diz assim, ó, aqui é o teu limite. Se você bater esse limite de risco, você é obrigado a contratar derivativo para fazer o seu RED, porque o seu RED diminui a exposição, que é exatamente esse efeito que você vê aqui, ó. Na medida em que você contrata RED, a sua exposição, que era de 11 bi, cai para 2,2 bi, né? Veja que essa redução da exposição é função desses derivativos para fins de RED. Então, muitas vezes, aquela métrica, gente, é justamente um limitador do quanto você pode correr de risco e a partir do qual você contrata esse RED, tá? Esse VAR, ele foi proposto no final dos anos 90 pelo JP Morgan, ele é obrigatório e ele faz parte, inclusive, de normativas regulatórias para bancos, mas nas empresas não financeiras, ele é opcional, né? Tem uma regulação que obrigue as empresas a fazerem esse cálculo, a adotarem isso na sua gestão de risco, mas a gente gosta bastante, porque aí você consegue, em um número, resumir quanto você pode perder no seu dólar, em todas as suas moedas, em todas as suas commodities, em todas as suas taxas de juros da sua empresa inteirinha, né? E você sabe, gente, que é muito comum eu terminar mapeamento de exposição de empresa que tem commodities e concluir que você pode perder, assim, 200% do seu EBITDA, para quem não faz RED. Porque a commodity tem muito risco, né? Então, quando você termina esse mapeamento numa empresa que quase não faz RED, é alarmante, assim, o tamanho que isso fica em termos de, dessa relação, né, de VAR, que é quanto eu posso perder em função da volatilidade do meu risco e quanto eu tenho de EBITDA. E aí, quando a gente vira para o professor e fala assim, vamos fazer isso, ficar 20% do VAR EBITDA. No caso da Minerva, eu entrevistei, né, o Sepol da Minerva, e ele adota também esse VAR, e ele falou, não, eu tenho uma métrica de VAR que é, em um dia, eu posso perder no máximo 20% do EBITDA de um mês. Essa é a régua que eles usam na Minerva. É um cara que veio de banco, né, ele foi da historiaria do Safra também, então trouxe essa cultura para lá. E aí, gente, né, parece que é bastante perder 20% do EBITDA em um dia, mas eu digo para vocês que para chegar aí tem que fazer bastante RED, viu? Não é pouco, não. Porque se você quase não faz RED, você vai ver que o seu número é muito maior do que esse. Então, enfim, toda essa história começa em você construir o mapa à disposição. Aí, a partir do mapa à disposição, você consegue entender os seus REDs, fazer, né, construir essa relação de RED, calcular o seu VAR, pensar os seus limites de isso. Então, a gente vai amar tudo isso, e a política, realmente, amarra todas essas pontas também, tá? Tchau. Tá?